Chovia na hora do acidente, quando a reportagem da TV Sudoeste chegou no local, o corpo da vítima ainda estava dentro do carro preso nas ferragens. A Saveiro com placas de Jopinzinho acabou batendo de frente com este caminhão com placas de Araguari e Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 5 horas da tarde desta quarta-feira, na rodovia PR-281, entre o Trevo de Mangueirinha e Jopinzinho, próximo da comunidade de Santa Inês, trechos de pistas simples. O motorista da Saveiro, Flávio Reginaldo Stol, de 33 anos, morreu na hora. De carona no veículo estava Matheus Felipe Boaventura, de 18 anos, que sofreu ferimentos médios, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, que registrou a ocorrência. O motorista do caminhão, Célio Gomes, de 43 anos, não se feriu. Ele disse que tentou evitar o acidente e tirou o veículo para fora da pista, mas não foi possível evitar o choque na Saveiro, que vinha, no sentido contrário, desgovernada. Com o impacto da batida, o rodado do caminhão se desprendeu. Peças do motor do carro se espalharam por toda a parte. A vítima fatal, Flávio Stol, era proprietário de uma refrigeração em Chopinzinho.